Bom dia galerinha, beleza? Tamo de volta aí Galera, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo com algumas informações básicas sobre o funcionamento do painel do Scania R440 Opticruiser Euro 5 Galera, talvez algumas coisas não saiam assim perfeitamente, tecnicamente como seriam para ser Eu vou passar algumas coisas para vocês dos princípios básicos da utilização do instrumento dos painéis da Scania, desse modelo especificamente Alguns botões variam de modelo para modelo, então alguns tem, alguns outros não tem Eu espero que sirva de conhecimento para alguém e que possa ser útil Para a utilização de quem não tem tanto conhecimento em operar alguns dos instrumentos do painel do Scania É evidente que é uma explicação básica, não é uma explicação técnica Mas é para a funcionabilidade do dia a dia, isso é bom, é importante Porque muitas vezes, às vezes você não consegue encontrar alguma ajuda na internet Explicando o que significa tal botão para que serve Primeiramente eu farei esse vídeo explicando a função básica de alguns comandos no painel do Scania E depois eu farei um vídeo explicando um método econômico de usar o caminhão Porque nem sempre você precisa de força bruta para tocar um caminhão desses O caminhão é muita tecnologia, é um caminhão suave Onde você não necessita fazer grandes esforços Você não precisa de pressão para poder trabalhar com esse modelo de caminhão Ele trabalha suavemente, economicamente, desde que você saiba operar a máquina corretamente E para isso eu vou passar algumas dicas, evidente que peço desculpa se eu tiver algum erro E se eu fizer algum erro, espero que a crítica seja construtiva E que alguém repare de forma educada nos comentários Porque às vezes posso confundir uma coisa ou outra Mas vou tentar passar um conhecimento básico da operação de cada função dos botões do caminhão E depois, no próximo vídeo, eu farei explicando um método de condução econômica De forma suave para que você possa render Oh, eu dei uma guspida agora Tá com a dentadura frouxa Para que você possa entender e conduzir o veículo de uma forma suave e tranquila E dessa forma você tem uma economia Que é o que visa hoje em dia as grandes empresas a economia do combustível Que se você souber operar a máquina, você vai ter um caminhão com potência Com torque, com velocidade E tudo que ele te oferece E você operando de uma forma suave Sem cansar Com segurança E obtendo o maior desempenho desse caminhão Dessa máquina que é o Scania E440 Vou falar um pouco de cada função Dentro das limitações do meu conhecimento Mas eu tenho certeza que pode ajudar muita gente De alguma forma ou de outra Ok? Vamos lá então Primeiramente eu vou explicar para vocês as funções dos botões, dos painéis O que serve, para que serve qualquer coisa Depois no outro vídeo eu vou ensinar uma forma econômica de conduzir suavemente E sendo que pode ser útil para muita gente E fazer uma boa média Que é o objetivo de todo mundo Beleza galera? Vamos lá então Vamos conhecer um pouco do painel do Scania Bom galera Vamos começar aqui fazendo uma parcialzinha aqui Para vocês Do painel Com os botões aqui Algumas coisas ficam mais abaixo Um pouco mais acima Alguns comandos você vê Aqui no volante O volante está meio torto Eu desliguei agora Não dá para mexer com ele parado Que você pode causar um problema na bomba de direção Então esse aqui é o painel básico da nave Tá bom? Para vocês terem uma ideia mais ou menos E vamos começar fazendo por partes Eu vou fazer primeiro Essa parte aqui Depois eu vou fazer esse outro quadrante aqui Por final Essa outra quadrante aqui E depois fazer os comandos do volante Ok? Vamos lá? Galera Essa parte aqui Ela se refere mais a A parte de comodidade do motorista Então ele tem aqui A distribuição Esse quadrante aqui Que é a distribuição do ar Que é o ar condicionado Ventilação Ele não é muito complexo não Aqui você coloca a temperatura desejada Ele é digital Você pode colocar no modo econômico Para economizar um pouco mais de combustível A circulação de ar interna Fica nesse botãozinho aqui Certo? Esses botões Que vocês não Que não tem nada aqui Que vocês veem São buracos auxiliares Para outros tipos de módulo Outro tipo de componentes Que a pessoa queira pôr Ou tem em alguns modelos diferentes Certo? Então a circulação de ar Não é tão complicada É como qualquer veículo comum Você pode deixar no automático Para fazer a circulação Ele vai dar uma certa Refrigeração na gabine Se você deixar ele no LO Que é a menor temperatura Ele vai fazer uma refrigeração Bem rápida da gabine toda E depois Ele vai voltar Você pode colocar na Temperatura desejável Que ele vai ficar circulando o ar E Ativa ele aqui nesse botãozinho ali Que vocês estão vendo Para fazer a circulação interna Aí você pode Se você quiser Estiver em uma parada Você quer deixar o ar ligado Por algum minuto Você vem e segura ele aqui Por alguns segundos Um segundo e meio Ele vai fazer uma circulação Durante duas horas E depois Você tem que pôr ele aqui No LO Fazer aqui Estão ouvindo Segura ele até aqui Nessa parte aqui Por alguns Um segundo e meio Ele vai fazer uma circulação De ar Durante duas horas E depois ele desliga Certo? Você pode voltar ao normal Desliga E pode deixar no automático Aqui você vai fazer A direção do ar Né? Rápido Desembaçamento Pra mais pro rosto Pro pé E pra tudo mais Sempre gente Procurar Fazer Com passado Os botões Pra que você não estrague Os botões do equipamento Então não fazer Faça Isso Você vai ter Um equipamento Por um bom tempo Certo? Aqui são luzes Da gabine Né? Que você pode Aqui é o aquecedor Do espelho Quando o espelho Tá muito embaçado Você pode Ligar Esse botão Pra desembaçar O espelho Lá fora Que é elétrico Certo? Aqui são luzes De teto Ó Vocês tão vendo Que clareou mais Aqui você pode Deixar ele Se você Dar uma carcada Pra baixo Quando você Abrir a porta E fechar Ele vai apagar A luz Ele acende a luz Quando você Apaga a porta Se você deixar No zero Apagou No meio É porta Vocês tão vendo Uma portinha ali Ó E aqui ó É a luz Do motorista E do passageiro O rádio Eu não vou entrar Muito em detalhe É um rádio Funcional normal Né? Como vocês Podem ver aqui Mudar de banda Rádio Som Etc Aí Isso aí É como qualquer Rádio comum Uma saída auxiliar Aqui pra você Conectar algum Fone Conectar algum MP3 MP4 Alguma coisa Que você queira Colocar no rádio Aqui um porta-objeto Né? Aqui também um porta-objeto Então essa parte Aqui Ela Tá Normalizada Existe alguns modelos Que tem outros Comandos Né? Que pode ser Adicionado Que tem no No painel Do caminhão Correto? Então esse quadrante Aqui fica basicamente Nisso aí A circulação de ar Ar-condicionado Você pode mudar Você deseja um Modo econômico Pra Ele vai fazer um certo Tempo A temperatura E depois ele Vai desligar E manter a Refrigeração Da gabine De uma forma É... Agradável Tranquilo? Então essa parte Aqui estamos zerados Né? Vamos passar Pro outro módulo Agora Vamos lá galera Então O importante Temos duas Alavancas aqui Agora vamos pra Esse módulo aqui Essa aqui É o freio Estacionário Certo? Ele serve pra Segurar o cavalo Em Baixa velocidade Em algum Determinado momento Você pode utilizar Ele também Como freio Normal Desde que você Traga ele Gradativamente Bem suavemente Aqui Então você Mas A função dele É estacionária Mas você pode Utilizar ele Como um freio Normal Desde que você Esteja em baixa Velocidade E você possa Utilizar ele Aqui Que ele vai Te ajudar E não puxar Bruscamente Isso aqui É o famoso Bigode Que todo mundo Conhece É o freio Da carreta Vocês podem ver Que ele tem Um reboquinho Ali em cima Também É utilizado De forma Gradativa Isso pode Evitar Um L Evitar Que a carreta É... Faça qualquer Tipo de manobra Indesejada É o freio Da carreta Você puxando Ele gradativamente Ele vai frear O reboque Lá atrás É... Normalmente Utiliza-se Quando você É bom não usar Né? É bom andar Bem devagarinho Mas se você Sentir que ele está Dando um L Ou a carreta está Deslizando de lado Alguma coisa Numa velocidade Baixa Ou de qualquer forma Você puxa Gradativamente Isso aqui É o famoso bigode Pode te salvar Numa situação Onde a carreta Esteja atravessando Ou deslizando Você pode utilizar E... Sempre que você Utilizar Esse freio Gente Use de forma Gradativa Você pega E usa Assim E encaixa Não faça Aquele barulho Puxar com toda Força Que você pode Danificar o mecanismo Também Certo? Então é mais Essa parte Aqui Ah galera Ah galera Eu estava esquecendo Outra coisa Que é importante Esse comando Aqui Também é Utilizado Para velocidade De cruzeiro O que é velocidade De cruzeiro? Velocidade de cruzeiro É quando Ele vai acelerar Automático Sozinho Se você tiver Lá A 75 Por hora Ou 70 Por hora E você Acionar Esse botão Aqui Ele vai Permanecer Acelerado O caminhão Até 70 Por hora Ele não vai Acelerar Mais Que aquilo Se você Querer diminuir Para 65 Você vem Aqui 65 50 Como for Ou Mais 70 71 72 Ele vai Alterando Lá E a velocidade Vai acelerando Essa velocidade Ela Esse comando De controle Ele só É possível Acima De 20 Km Por hora Certo? E Não é Recomendado Utilizar Para Serra Por exemplo Se você Está Subindo Uma Serra Você Programa Ele Para 80 Gente Você Vai Botar A média Lá No 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 Mundo Porque Ele vai Ficar A serra Você não vai Conseguir Subir De 80 Carregado Tá Com 30 Toneladas Você Programa Ele Aqui Para Subir A 80 Ele Vai Ficar Forçando Demais O Motor Ele Vai Ficar Lá Ele Porque O Motor Vai Tempo Todo Querer Chegar A 80 E Ele Não Vai Conseguir Chegar A 80 Cada CR Da Subida Você Vai Fazer Uma Autopressão No Motor Vai É O Gasto De Combustível Vai Ser Muito Grande E Não É Conselhável Isso Aqui É Bom Para Uma Chapada Para Uma Reta Que Você Não Tenha Muita Curva Um Chapadão Uma Retona Você Programa Ele Aqui Para 75 70 80 E Deixe Ali A Partir De Qualquer Comando Que Você Tocar No Freio Ou Você É Outro Comando Que Diminua O Veículo Ele Vai Desacionar Automaticamente Ele Vai Ficar Memorizado Então Você Depois Que Passou Determinado Perigo Ou Qualquer Coisa Curva Alguma Coisa Você Pode Apertar Novamente Ele Vai Acionar A Velocidade Que Você Estava Se Você Está Acelerando E Você Está A 50 Você Pode Acionar O Cruzeiro Ele Vai Ficar 50 Até Você Modificar Outro Comando Então Ele Vai Ser Chamada Velocidade Do Cruzeiro Velocidade Utilizada Em Retas Uma Chapadona Para Você Ter Mais Conforto Para Dirigir É Esse Comando Aqui Tá Bom É Deixe Ele Automático Ele Vai Ajudar Na A Velocidade Ele Aqui É Muito Bom Também E Ajuda Bastante Tem Que Ter É Bom Não A Retta E Deixe Ele No Automático Que Vai Conduzir Tranquilamente A Velocidade Cruzeiro Valeu É Importante No Próximo Vídeo Eu Falar Um Pouco Mais Sobre Isso Na Hora Da Economia No Vídeo Economia Eu Falo Mais Adoptado Para Manter O Farol Ligado Então Ele Fui Feito Algumas Modificações Aí E Eu Digo Para Vocês Aqui Ele Estaria Na Posição Desligado Farol Baixo Automático Ele Fica Com Farol Baixo Automático Acho Que Fale Beste Acho Que Tipo Meia Luz E Aqui O Farol Baixo Beleza Farol Baixo Isso Aqui É A luz Intermitente Ou Seja É A Lâmpada De Advertência De Perigo É Uma Coisa Que Ele Vai O Alerta Você Já Se Conhece Né E Aqui Teria No Caso Teria Alguns Modelos Teriam Mais Um Outro Tipo Aqui Que É O Nível De Iluminação De Existe Em Alguns Modelos Uma Outra Chavezinha Aqui Parecida Com Essa Que Você Um Livro De Iluminação Certo Agora Vamos Passar Aqui Para Outra Parte Que Também Não Deixa De Ser Importante Que É Essa Parte Aqui Ó Que É Da Iluminação Também Farol De Milha É Isso Aqui Ó Deixa Eu Mostrar Para Você Tô Meio Confuso Aqui Tá Ruim A Posição Gente Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Botar Aqui Seria Teria Teria Mais Um Farol De Milha Né Nesse Modelo No Caso Não Tem E Aqui Nesse Outro Lado Aqui No Sete Vocês Estão Vendo Aqui Ó É O Farol De Milha Que Fica Lá No Para Choque Esse Aqui É O Farol De Neblina Né O Dianteiro E Esse Outro Aqui É O Farol De Neblina Traseira Era Para Ter Ele Aqui Assim Ó Esse Modelo Ele Não Tem E Aqui O O Oito É Iluminação De Trabalho Que É Uma Lâmpada Que Tem Ali Atrás Do Cavalinho Em Cima Do Cavalinho Ali Atrás Da Gabina Que É Para Você Iluminar Para Fazer Engate Ali De Mangueira E Certa Né Tá Bom Então Essa Parte De Iluminação Tá Fechada Agora Vamos Para Outra Parte Bom Vamos Lá Galé Agora Um Pouquinho Mais Técnico A Parte Aqui Esse Botão Que Vocês Estão Vendo Aqui Tem Uma Bolinha Pequena E Outra Com Uma Flechinha Para Cima Isso Aqui É Para Erguer O Eixo Do Cavalo No Caso Do Cavalo Que É Trocado E Não É Traçado Aqui Você Abaixa E Aqui Você Levanta Certo Aqui Esse Aqui É O Bloqueio De Diferencial É Um Pouco Mais Técnico Mas Normalmente Você Deixa Ele Sempre Na Posição Zero Caso Você Queira Bloquear O Diferencial Você Vai Girar Ele Para Cá Isso É Uma Coisa Mais Técnica É Utilizado Em Baixa Velocidade Não Pode Ser Feito Curva E Ele Embaixa Quando Ele Estiver Patinando Alguma Coisa Você Pode Usar Esse Tc Que É O Bloqueio Diferencial No Caso De Alguma Patinação Ele Faz Um Bloqueio De Alguma Roda Esse Outro Botão Aqui Que Vocês Estão Vendo Aqui Esse Botão É Um Botão Que Ele Dá Transferência De No Eixo De Trás Você Pode Apertar Aqui Você Pode Transferir Erguer Mais O Bexigão Da Parte De Trás E Passar Mais Peso Para O Eixo Da Tração Certo E Ali Embaixo Ele Nivela Normalmente Deixa Do Jeito Que Estava Antigamente Então Esses Botões Aqui Tem Funções Um Pouco Mais Técnicas Mas Quanto A Respeito De Diferencial Essas Coisas É Em Baixa Velocidade Num Barro Patinando Dentro Uma Obra Alguma Coisa Você Pode Utilizar O Bloque Diferencial Desde Que Você Não Faça Curva E Ele Ande Em Linha Reta Correto Aqui Temos Mais Alguns Complementos Botões Complementares Que Beleza Vamos Para Outra Parte Esse Aqui São Funções Do Relógio Certo Deixa Eu Ligar A Chave Ali Que Vocês Vão Ver É Para Como Você Pode Regular O Relógio Aparecer Lá No Painel Ele Deixa Eu Ver Se Eu Dou Um Zoom Aqui Estão Vendo Lá Em Cima 13 16 Né Então Ele Você Vai Utilizar Esse Botão Aqui Para Você Fazer O Acerto Ele Vai Piscar Lá Em Cima Lá Tá Vendo Lá Onde Tinha 16 E Aqui Você Vai Regulando Mais Minuto Menos Minuto Aperta De Novo Ele Vai Para Hora Lá Tá Vendo Agora Ele Ficou Uma Uma Vaguinha Lá Que Você Pode Aumentar A Hora Diminuir A Hora E Volta No Zero Correto Então Esse Esses Botãozinho Ali Do Lado Esquerdo Pouquinho Mais Técnica Também Certo Aqui É o Seguinte Galera Esse Esses Botões Aqui Eles Têm Funções Específicas Né Esse Botão Por exemplo Aqui Você Pode Utilizar Ele De Manhã Para Fazer Um Fazer Ar Fazer Um Pré Aquecimento Do Motor Isso Aqui É Um Limitador De Fumaça Você Pode De Fumaça E Esse Aqui É O Freio Do Escape Freio Do Escape Você Pode Utilizar Ele Para Manter O Escape Fechado No Caso Que Você Vai Manter O Freio Do Motor Eu Não Sei Bem O Termo Tec Que Usa Isso Aí Mas Esse Aqui Tá Ele Faz A Conjugação Então Isso Aqui É O Limitador De Fumaça Você Pode Deixar Ele Desligado Desde Que Não Requeira Esse Tipo De Coisa De Fumaça Branca Aqui Você Pode Utilizar Ele Para Manter A Rotação Do Motor Um Pouco Mais Ele Quando Você Liga Ele Ele Vai Ficar Em Torno De 5 Mil Giros Abaixo Um Pouco Você Pode Deixar Ele Aqui E Daí Você Vai Vim Aqui Nesse Comando Aqui Ó Com Ele Ligado E Você Vai Acelerar Aqui Nesse Botão De Mais Para Ele Chegar Ali Nos 600 700 Giros Para Poder Ele Ficar Um Pouco Mais Aquecer Mais Rápido E Fazer Ar Mais Rápido Esse Aqui É Um Porto Objeto Um Botão Também Adicional Que Foi Colocado Aqui Para O Eixo Da Wanderleia Aqui É Fechar O Ar Da Circulação De Ar E Esse Botão Aqui Especificamente Né Ele É O Botão Que Você Pode Fazer Mudanças Né Na Carga Dele Então Esse Botão Zinho Aqui Ele É Especificamente Mais Para Você Fazer O Balanceamento Ali Dos Eixos Deixa eu Ver Se Mais Mais O Cavalo Ali Correto Bom Tem Algumas Funções Que Dá Para Mostrar Com Ele Ligado Eu Vou Tentar Fazer Algumas Coisas Aqui Aqui Do Meu Lado Esquerdo Do Volante Isso Aqui É Para Operar O Som Mudança De Rádio Alto Falante Mais E Menos E Mudar De Estação É Exclusivo Para Essa Função Correto Esses Botões Aqui São Muito Utilizados No Caso Da Opticruiser Mas Para Isso A gente Vai Ter Que Mostrar Sobre Essa Alavanca Que É O Coração De Tudo Coração Do Caminhão Bom Galera Esse Caminhão Ele Equipado Com Freio Retarde Que Essa Alavanca Aqui Está 1 2 3 4 E Vem Trazendo Ele Aqui Certo Mas Não Há Necessidade De Você Fazer Isso Igual O Volvo Você Simplesmente Pode Olhar Aqui Embaixo Estão Vendo Ali 1 Deixa No Automático Aqui É Para Você Frear Ele Manualmente Daí Você Vai Deixar No Zero E Você Vai Trazer Ele Para Cá Igual Do Web Do Volvo Mas Você Não Precisa Utilizar Isso Você Pode Colocar Ele Automático E Ele Faz Tudo Sozinho E Deixa Ele Na Posição Zero Esse Botão Zinho A E M É Para Automático E Manual Da Mudança De Marcha Você Sabia Que A Mudança De Marcha Ele É Feito Aqui Né Nessa Forma Aqui Ó Primeira Segunda Terceira E Assim Vai E Aqui Nessa Alavanca Estão Vendo Tem Um 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 Pontinho Branco Aqui Ó Aqui Ele Tá No N Ele Tá No Newton Aqui Ele Tá No D De Drive Certo Aí Vocês Vão Ver Lá No Painel Deixa eu Ver Lá Que Ele Apareceu A Letra A No Lado Da N Que É Automático Se Eu Pegar E Dê Mais Ele Volta Sozinho Ele Tem Uma Mola Que Ele Volta Sozinho Ele Tá No D Do Drive Você Faz Isso Aqui Ó Ele Vai Mudar Lá Pro AP Que É Mais Potência Certo Só Que Tem Um Detalhe Ele Vai Trabalhar Com A Rotação Mais Alta E Automaticamente Vai Gastar Mais Combustível Não Recomendo Recomendo Apenas Pra Vez Em Forte Manobra Alguma Coisa E Sempre Que Você Parar Você Volta Alavanquinha No N Certo Aí Essa Flechinha Com R Isso É A Ré Ó Tá vendo Esse Movimento Ó Você Traz Ele Aqui Ó Ó Já Ligou A Luz Tá Vendo Ó E Volta Pra Cá Desengata Ré Mas tem um detalhe Muito importante Que toda manobra Às vezes ele exige Muita É Pé no freio Tira do freio Coloca no freio E acelera E acelera Pra isso Você pode fazer Esse movimento Aqui Eu vou deixar ele engatado Aqui ó No ar No driver Vocês estão vendo lá Que ele vai ficar no apê Ó E se você Deixa eu pôr ele no ar Você Precisa Fazer uma manobra Em baixa velocidade Você pode Utilizar Essa alavanca Aqui ó Segurar Alguns segundos Pra baixo Certo Deixa eu ver Ele tem que tá Funcionando Aqui Senão ele não vai dar certo Ele vai aparecer Um M Deixa eu ver Se na reda Aqui Ó lá Por na R Vocês estão vendo Que apareceu um R e M Lá ó Aquele M É pra manobra É uma ré Que manobra É como se cada vez Que você parasse De acelerar Você pisasse Na embreagem E ele funciona Também Na posição A Só que ele Tem que tá ligado Aqui ele não tá ligado É só a questão De você pegar E segurar a alavanca Um pouquinho Aqui pra baixo Ele vai aparecer Lá A M Deixa eu pôr No manual Ó lá Agora apareceu No manual Mas ele faz isso No automático Também Eu coloquei no manual Que no manual É melhor pra demonstrar Vocês viram que apareceu Ali 4 M Ó Vou botar uma marcha Mais pesada Por exemplo Vou fazer uma manobra Ele Coloca Essa alavanca Aqui Pode deixar no automático Mesmo Você só Dá uma seguradinha Pra baixo Aqui E ele vai Aparecer Aquele M Lá em cima Lá No I 1M Tá vendo Que é pra manobra É como se cada vez Que você parasse De acelerar Você colocasse O pé No freio Na Perdão Na embreagem E pra tirar Você simplesmente Traz a alavanca De volta Pra cima Aqui Ó Faz isso Deixa eu mostrar Aqui Pra vocês Entender melhor Ó Pronto Vou pôr no M De novo Que é o automático E tá Finalizado Essa parte Bom O freio O freio motor Gente Como vocês Estão vendo Aqui O freio Retard Ele tem Esse detalhe Aí Se você Deixar ele No automático Você não Precisa fazer Mais nada Ele faz Tudo sozinho E que você Tiver aqui Ó Tá vendo Tem um caminhãozinho Descendo ali Você for descer Uma serra Você liga Ele aqui Ó Resumo E programa A velocidade Que você Quer descer 30 40 50 A velocidade Que você Programar Ele vai descer Naquela velocidade Ele vai acender Uma luzinha Verde Aqui no canto É sinal Que tá ligado E também Você pode Utilizar O freio motor Auxiliar Aqui Que tem uma válvula Aqui debaixo do tapete Pra você Passar o pé Que você sente Que ele vai também Auxiliar No freio Retarde Você Terminou De descer A partir da hora Que você pisar No acelerador Ele vai Automaticamente Ele vai É Desligar O freio motor E você Pode deixar Uma pré-programação Pra cada vez Que você For descer Ele vai Chegar naquela Marcha Só cuidado E se você Deixar ele Ali num 40 Por hora E você Tiver a 70 E a hora Que você For ligar Ele aqui Ele vai Dar aquela Segurada Com força Mesmo Que vai Afosinha No chão Então Procure Se ambientar Com esse botão Aqui Que é o botão De De descida De serra E o freio Motor Também O retardo Ele é Conjugado Com o pedal Do acelerador Lá embaixo Do freio Perdão Se você Dê um leve toque Nele aqui Você não precisa Apertar Basta Um pequeno Pressão Ele vai Acionar O freio Motor E o freio Se você Permanecer Continuar Com ele Pressionado Ele vai Ficar Acionado O freio Motor E o freio Retardo Se você Dê uma Pequena Pressão Nele aqui Ele vai Acionar O freio Motor O freio Retardo Que é o mesmo Daqui Da alavanca E ele vai Acender Uma luzinha verde Lá no cantinho Que o freio Retardo Vai estar Acionado Até você Fazer outra Operação Ele vai Ficar acionado Até você Desligar Ou você Acelerar o veículo O freio É muito eficiente Ele trabalha Nessa faixa Aqui Branca De maior eficiência Até no azul Às vezes ele entra Um pouquinho no azul Quando ele entrar Aqui você procura Dar uma segurada No freio Motor Que é aquele Que eu falei Que fica lá Embaixo do pé Para ele voltar A operação Lá Bom galera Aqui É o combustível Temperatura E outras funções Que tem no painel É Já requer um pouco mais Né Tem mais Coisa técnica Todo menu Do caminhão Você está vendo Esse telefone Aqui Você vai No meio dele Aqui É o que você Vai Esse Esse Coisinho Esse Que eu acho Que era Para algum modelo Para você Atender o telefone Mas esse modelo No caso Ele não tem Deixa eu voltar Aqui a alavanquinha No N Certo A ré Tem uma funçãozinha Aqui ó Lembra que ele tem Esse movimento Para você fazer Para engatar a ré E tem uma flechinha Lá indicando Que você tem Que vir para trás Sempre fazer movimentos Com delicadeza Não fazer Forçado Para que você Não danifique Os botões Do caminhão Nessas Quatro setas Aqui Você vai Operar O Painel Computador De bordo Dele Correto Essa luzinha Que vocês estão vendo A cena ali Ó É o sistema de ar Freio estacionário Tá parado Já requer um pouquinho Mais de De estudo Então A função Desses botões É para o painel Você navegando Com ele para a esquerda Você vai ter Aqui ó O ajuste O ajuste De calibragem Dos eixos Você pode descer Você vai ver aqui O peso A mudança Que você pode Transferir carga Quando para a direita Você vai ver A pressão De ar Dos freios Você vai descendo Com ele aqui Ó Tá vendo Ó Ele vai ver Tá vendo lá O turbo compressor Carga da bateria Pressão do óleo Nível do ar Tá vendo Ó E sempre usando Esse comando aqui Aí você pode Ver A advertência Quando tem alguma coisa Que pode ser feita Ó Tá dizendo Que Viu que laranjou o panel É sinal Que Alguma coisa Está errada No veículo Ou seja A pressão Do freio Tá baixo Aí eu Posso ver Outras coisas Por exemplo Aqui ó Não tem mais nada Sempre utilizando Esse joystick Aqui Que opera lá Campos programáveis Você pode colocar Lá em cima No painel Que nem eu deixei Consumo do combustível Você pode colocar A pressão do óleo Tá vendo Que ele tem Uma bolinha Branca no meio Ó Se você Tá vendo Que ele ficou verde Ó Eu posso colocar Qualquer um Desses Comandos Na barra Lá em cima Pra mostrar Esse Esse Iconezinho Que vocês estão vendo Aqui É porque a carreta Tá sem ABS Daí ele fica Aparecendo ali Quando ele é branco Ele não é grave A laranja É médio E vermelho Para imediatamente O veículo Certo Odômetro parcial Aqui tem várias Configurações Configurações pessoais Unidade Você pode Colocar KM Milhas Consumo de combustível Pode colocar Em galão Um quilômetro Volume Ó Sempre utilizando Aqui ó O botãozinho Joystick Aqui do lado Então você vai Sempre Você vê Nelão Programa de ré Você pode colocar Ele num nível Mais rápido Num nível Ah você quer dar Uma ré Um pouco mais rápida Você coloca no 2 Ó Ou no 1 Ou Na aceleração Normal Deixa ele no 1 Aqui que é onde ele Tava Ó Isso aqui é a velocidade Da ré Gente E tem aqui também O protetor de tela Se você quiser tirar Deixar display preto Você Vai no joystick Aqui Pra cima E pra baixo E você coloca Ou deixa o layout Do scanner Aqui é Acerto de relógio Também Campo de economia Se você quer dinâmico Ou estático Informação de manutenção Se você quer Que ele avise Quando falta Pra fazer manutenção E Voltando aqui De novo Você volta Lá no No programa Deixa eu diminuir Um pouquinho Aqui pra vocês verem Deixa eu mexer aqui No outro campo Aqui Você vai pra cima Ó lá Aí você vai ter aqui A velocidade Que você O ganho Que você teve Na subida Total que você gastou Velocidade O total do arla Quanto você A média Total de horas Do motor E várias outras funções Dica de condução E quando você Opera corretamente O veículo Ele vai te dando Lá a pontuação Na condição De subida De frenagem Ele vai te mostrando Se você está Dirigindo corretamente E aqui são Vários outros campos Então Tem várias funções Que é utilizada Nesse computador De bordo Você pode Explorar E verificar Através desse Comando aqui Tá bom Ó lá A advertência Ele está dizendo Que tem o freio Campo programável Ó Dados do veículo Hora de funcionamento Ó Número Chassi Tudo Ele diz No computador de bordo Fora outras coisas Que é feito Através do scanner Né Ó aqui ó Combustível Dica de condução Aqui ó Pressão do freio Consumo do combustível Pressão do... Aqui é o consumo Na hora Que você pode ver O quanto ele está gastando No momento Galera É uma explicaçãozinha Simples Básica do Painel Mais ou menos Aqui De alguns comandos Do Scania R440 De cruise Eu não sei Se E algumas funções Dos botões Não sei se faltou Alguma coisa Que vocês Lembravam Vocês me falam Aí que eu falo No próximo vídeo Sempre conduza Com segurança Conduza com suavidade A máquina A máquina É preparada Para trabalhar Eficientemente Não altere nada No veículo Não modifique Nada no veículo Não invente moda Porque isso foi muito estudo Através disso E isso pode Ocasionar Qualquer mudança Desses botões Opere sempre Os comandos Com delicadeza Para que você Não quebre nada E mantenha Sempre funcionando Todas as funções Do veículo Não altere nada Não mude nada Não modifique Algumas coisas No veículo Que isso pode Prejudicar bastante O desempenho Do veículo O veículo É excelente É um veículo Bom Econômico E se você Souber operar A máquina Você vai trabalhar Com suavidade Não vai ter cansaço Não vai ter fadiga E isso vai Te dar uma grande Economia No final do mês No final do dia Tanto para você Como para o caminhão Então é importante Você aprender A conduzir o veículo De uma forma Tranquila E econômica Para que Tenha uma boa É Um bom desempenho É um veículo Que ele É preparado Para trabalhar Nessa faixa de giro Que eu vou falar No próximo vídeo De 1000 a 1200 Que você usa O torque E você usa Para fazer economia Mas isso é No próximo vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Dá um joinha Se faltou alguma coisa Vocês comentem Se eu errei alguma coisa Me perdoem Que as vezes Eu não sou o dono Da razão Mas essas são Algumas das funções Básicas Do caminhão Ah esqueci De mostrar aqui E esses aqui São os comandos De porta Do espelho Aqui para você Movimentar o espelho Do motorista Você clica aqui E aqui para movimentar O espelho do passageiro E aqui o joystick Para você abrir o espelho Fechar o espelho Inclinar mais para baixo Mais para cima E fecha E abre porta Sempre opere Com delicadeza Para que você Não quebre Outra coisa Isso aqui Você regulou o espelho Não há necessidade De você ficar brincando Com ele o tempo todo Para poder Acabar estragando O equipamento Tá bom Aqui é trava de porta Você pode Travar E destravar Talvez tenha mais Alguma coisa Aqui em cima Temos o tacógrafo E alguns botões Suplementares Tacóis Não há necessidade Varia de caminhão Para caminhão Tá bom Espero que vocês Tenham gostado No próximo vídeo Vamos mostrar Algumas dicas De economia Para você trabalhar Com suavidade E trabalhar Com tranquilidade Fazer o caminhão Ter um bom rendimento E uma boa economia Tá bom Galera Um abraço Tudo de bom para vocês Espero que tenha sido Útil para alguém E se alguém tiver Mais alguma curiosidade Que eu puder ajudar Eu vou pesquisar Ou se não Vou falar com Alguns dos meus Estrutores E alguns Que entendam Um pouco mais E a gente vai procurar Dúvidas Sempre vão ter Mas a princípio As operações básicas São isso aí Tá bom galera Um abraço Espero que vocês tenham gostado Mas esqueci de mostrar Que também tem mais Um acendedor de cigarro Aqui Uma tomada No caso Para você utilizar Ele Para qualquer situação Tem aqui E tem no outro lado Aqui do painel Também Uma 12 volts E essa E uma pequena De 24 Temperatura Do caminhão Do tempo Ele marca ali embaixo Tá vendo aqui 29 graus KM E assim que der Eu vou fazer Um outro vídeo Eu vou fazer um vídeo Da economia Depois Depois eu vou fazer um vídeo Sobre só A parte do computador De bordo Onde eu abordo Mais tecnicamente A parte de Joystick Programação Do computador de bordo Tá bom galera Um abraço Tudo de bom Felicidade Tamo de volta aí Novos vídeos E vou procurar Mostrar para vocês Uma forma bem Legal de conduzir Dentro da segurança E da direção defensiva E de conhecimento O que eu não souber Eu vou procurar Para saber O que eu souber Eu vou passar para vocês Me desculpe se eu errei Alguma coisa Se eu falei Alguma coisa errada Tem muitos botões aqui Que alguns modelos São diferentes Então tem alguns Que não tem aqui E tem outros modelos Então às vezes Varia alguma coisa De outro Nada como uma boa lida No manual Um abraço galera Dá um joinha aí Viu Não esquece de aproveitar E compartilhar o vídeo Para os outros Valeu galera Um abraço Já eles